Fala galera, e no Internacional, após a confirmação do vice-campeonato brasileiro, o projeto 2023 está ainda mais intensificado pelos lados do estádio Berahil. Na sequência, vamos trazer aí o próximo jogador que deve renovar contrato com o Internacional. Por outro lado, uma saída é praticamente assegurada. A outra é um grande ponto de interrogação, e na sequência a gente vai falar sobre todos esses detalhes. Aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas. Do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima, que pode chegar até R$ 20.000,00. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. Sempre uma grande oportunidade você apostar na X6bet. Está chegando aí, meus amigos, a Copa do Mundo do Catar. Sempre grandes barbadas para você. A X6bet é a melhor pedida, tá certo? Bom, eu começo sobre o jogador, o próximo a renovar contrato com o Internacional. E deve ser o zagueiro Rodrigo Moledo. Vale lembrar que na sexta-feira, o Internacional já anunciou a permanência de Gabriel Mercado até o final de 2023. Moledo deve ter o mesmo tempo de contrato aí, firmado nos próximos dias. E até conversei com uma pessoa muito próxima aí ao staff do jogador e essa pessoa me garantiu que já tem uma negociação bastante avançada e que agora depende mais do Internacional. E o Inter quer a permanência de Rodrigo Moledo, especialmente porque Mano Menezes tem muita admiração no futebol do zagueiro. Então, além de mercado, Moledo, ele deve ter aí a sua situação definida nos próximos dias com o Internacional, sendo também uma alternativa importante para o sistema defensivo em 2023. O jogador que tem aí uma situação pelo menos indefinida até agora, me refiro a Edenilson. Por que eu me refiro a Edenilson? Ele tem contrato em vigor com o Internacional. A sua multa recisória para o futebol europeu é de 4 milhões de dólares. Quem chegar e depositar esse valor, automaticamente contrata o jogador. Ele é um atleta bastante valorizado. O próprio presidente Alessandro Barcelos disse isso em entrevista coletiva após o 3x0 contra o Palmeiras, dizendo, entre outras coisas, que o Internacional nunca disse que não queria o Edenilson, que é um jogador valorizado e tem aí, não passa de especulação, alguns possíveis interessados no atleta. Garantindo que até agora não tem nada firmado, não tem nenhuma proposta feita no futuro aí do jogador. Por mais que Mano Menezes tentou demover o Edenilson da ideia de deixar o Inter agora no final da temporada, uma ideia do jogador é mudar de ares. Só que, mesmo que ele tenha esta ideia, este pensamento, o Inter não vai facilitar uma saída, digamos assim, sem receber uma compensação financeira. O Inter não abre mão de receber um valor aí para liberar o Edenilson. Vocês podem esquecer aí, torcedor do Internacional, que me acompanha aqui no canal, que algum clube tente tirar o Edenilson de graça do estádio Beira-Rio. Isso não vai acontecer. O Inter quer uma compensação financeira para aí negociar e aí ver o futuro do jogador. Mas, se chegar uma proposta, certamente o Inter, aí sim, ele facilita. Caso contrário, se não tiver dinheiro para o Inter, negociação, ela já começa... Ela nem tem prosseguimento, se é que vocês me entendem. Uma saída que é praticamente assegurada, e eu consegui apurar essa informação nesta tarde, é a do goleiro Daniel. O Daniel tem uma ideia de jogar em outro clube em 2023. E uma reunião nesta semana, ela deve ser aí marcada com dirigentes do Internacional e também pessoas que representam o Daniel. Mesmo que ele tenha contrato até dezembro de 2023 com o Internacional, a ideia do Daniel é sair, e isso deve acontecer. Titular da posição é o Kehler, e o Inter ainda tem, por exemplo, goleiros como o Emerson Júnior, que a direção demonstra bastante confiança, e o Kehler, especialmente nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro, vem tendo grandes atuações, e ontem contra o Palmeiras foi mais um exemplo disso, e começa 2023 como titular da meta colorada. Tá legal? Este conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.